Tu sabes muito bem Que me enganaste Que esqueceste logo O meu carinho Sabes também que ainda Te quero muito E que não posso mais Viver tão sozinho Eu tenho mil razões Pra desprezar-te E no entanto Quero te ver feliz Que lá no outro mundo Em vez de inferno Encontres glória E que apagues Da tua memória O quanto te quis Diga a quem Te pergunte Que não te amava Que só te enganava Que te perdi Deixe pra mim a culpa Deste fracasso Faça-te conta Que não foste feliz Que lá no outro mundo Em vez de inferno Encontres glória E que apagues Da tua memória O quanto te quis Échame a minha culpa É o que mais O quanto te quis Cobre-te Na espalda E que não te amava Que lá no outro mundo Em vez de inferno Encontres glória E que apagues da tua memória o quanto te quis